Fala comigo meu povo! Onde é que eu tô aqui hoje? Olha o cara manobrando ali. Esse aqui é Sidon. Aqui lá também é Sidon. Aquilo é o 30. Esse carro aqui é o carro mais legal da empresa, velho. Eu acho. Eu acho o carro mais doido da empresa. Por quê? Olha como é que tá abaixo aqui, hein? Olha a suspensão dele. Ele é o único VIP 3. Esse VIP 3 aqui é o único da empresa que tem suspensão a ar, não. Todos tem. Esse aqui, ó. Esse aqui também é um VIP 3, porém, esse daqui é um 1721. Vamos ver que esse carro aqui é balão de ar, tá vendo lá? É suspensão a ar, só que esse é 1721. Esse daqui é 1724, velho. Vamos ver se tá a fase de abrir aqui, ó. Não tem ar mais não. Acabou. Acabou o ar. Esse aqui é o carro mais top que eu acho da empresa, velho. Ele não tem ar-condicionado não, mas eu não tô nem aí. Eu queria trabalhar... Vou deixar minha garrafinha aqui. É nesse carro aqui. Tampo de caixão dele. Eu queria trabalhar nesse carro aqui, velho. Ó. Olha como é que ele é top, ó. Freio retard. Esse daqui, ó. É os comandos da suspensão, né? Dá o balancinho aqui. Isso aqui é pra você poder abaixar a frente. Subir a frente. Um desses dois aqui. Abaixa a frente. Tá ligado? Esse carro aqui é nave naveira, velho. Naveira. Eu curto demais esse carro aqui. Nunca trabalhei nele ainda, não. Por enquanto eu tô no outro lá. É um Vip3 também. Né? Olha ele aqui, ó. Velocidade máxima 55. Esse veículo é equipado com motor 17 e 24. Rotação máxima 2 e 200. Pra eu poder trocar... Fazer a troca de marcha. Vamos escutar o barulhinho dele? Vamos escutar? Hum... Marcha levinha, cara. Que da hora. Vamos ver como é que tá o... O barulho dessa nave aqui. Se ia ligar, né? Olha. Que da hora. A frente já deu uma... Ih, não vai ligar, não. Sabia. Agora, por que eu não sei. Deixa eu ver por que que não vai manter, hein? Esquisito, hein? Depois eu vou procurar saber isso aí. É essa eu não sabia, não. Essa é a novidade pra mim. Não quer manter a... A rotação, não. Agora, por quê? Eu já não sei. Mas tá isso aí. Veículo 563 equipado... Com motor 17 e 24. Não vou mostrar um motor ali porque é desnecessário. Todo mundo já conhece aí o 17 e 24. Como é que é? Aqui não tem muito o que falar. Olha. Por que que eu não quis ligar, hein, velho? Esquisito, hein? Esquisito, hein? Esse aqui já é outro, já. Mas esse aqui, né? Nosso, não. Esse aqui é da... Outra empresa. Esse aqui também é um 17 e 24 e tudo. Só que esse aqui já tem ar-condicionado e tudo. Esse aqui também é top. Mas agora... Esse daqui é o carro que eu acho mais top. Um dia... O dia que eu trabalhar nele, vou tentar filmar. Vou tentar filmar o dia que eu trabalhar nele. Não dá nem para ver nada. Vou tentar ligar ele aqui mais uma vez, de teimosia. Agora eu achei esquisito, hein? Será que tem alguma chave aqui? Algum comando? Aparentemente não, né? Acho que ele não quer ligar, vai te pirraça mesmo. A suspensão dele é balançando. Ó. Balançando sozinha. E agora segurou, hein? Aí, ó. Fazendo o ar da... As portas fechando. Olha o ar dele completando, ó. E aí, ó. Olha o ronco. Já imaginou? Já imaginou? Ih, um dia... Qualquer dia o pai vai trabalhar nesse aqui. Vou esperar ele... Ele completar o ar ali. E vou ver como é que funciona aqui. Esses... Esses botõezinhos aqui. Diz que ele abaixa a frente, né? Vamos ver. Vai parar daqui a pouquinho. Né? O stop aqui é porque quando tá com os balões vazios, aí ele fica lá, aí viu? Na hora que ele enche, né? Na hora que ele chega nessa... Nessa marquinha ali, ó. Aí ele vai e para. É sinal que você já pode sair já com o veículo. Entendeu, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Ah, não é pesado, não. Não baixou a frente também, não. Não, abaixou sim. Abaixou sim. Ó, galera. É muito... Sutil. Né? É sutil demais. Não vai dar nem para a gente poder perceber. Aqui, ó. Subiu. Quer ver, ó. Levantou. Não desceu. Deixa eu ver. Aí, ó. Levantou mais, ó. Viu? Ó, subiu bastante, ó. Subiu tudo agora. Quer ver? Ó. Tá autona, viu? Autona. Agora vamos ver na hora que ela baixar aqui. Deixa eu ver se ela vai na baixar. Aí, ó. Ó. É. Pra minha tristeza... É aqui, ó. Tá ouvindo o barulhinho? Ó. Aí, ó. Que doideira, velho. Nossa Senhora. Que emoção, velho. Ah, é aqui não tá mostrando, não. Mas ele realmente regulou. Ele realmente regulou, velho. Que top, velho. Eu sinto aqui. Vocês aí não... Não vai perceber, não. Mas eu... Eu... Na frente aqui, eu sinto. Aí, ó. Agora ela riou. Agora... Agora ela riou toda. Acredito. É. É muito sutil. Dá pra perceber pouco. Pelo vídeo aqui, não vai dar pra me poder mostrar, não. Vamos ver se parado se ela... Se ela desce. Não. Só quando o carro tá... Em funcionamento. Mas é isso aí. Nave das naves. Top das top. Olha lá, ó. Desligado. Ele agora desceu um pouquinho, ó. Chique demais, né, velho? Que da hora. Então é isso aí. Deixa eu voltar ali pro meu... Pra minha navinha também. Esse carro aqui é top, velho. Esse carro aqui é muito bacana. 1721. Eu gosto. Tô gostando do 1724, viu? Ultimamente. Nossa, meu Deus. Eu gostava de Volvo pra caramba. Mas agora... O Mercedes tá me... Me cativando, hein? O Mercedes tá me deixando... Com água na boca pra poder... Pra poder trabalhar com eles, viu? A empresa que eu trabalhava antes... Mercedes lá era muito murcho. Era muito ruim. Nessa empresa aqui, não. O Mercedes aqui é tudo em pé, sim. Alô, até mais. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro de Pete Célio Covfeira